Já de volta do intervalo, você confere agora as notícias com Maurício Aragão, falando do noticiário local e de Emir Laranjeira, que segue com os comentários da política dos bastidores. Está começando os bastidores da notícia. E a carreta furacão brasileira do início de governo foi toda para a China. Exatamente. O Lula está lá na China conversando com seu líder máximo, Xi Jinping, que é o Partido Comunista Chinês. E de cara, ele já entra em colisão com os Estados Unidos. Ele já fala sobre a possibilidade de afastar o dólar, que é uma moeda comercial utilizada no mundo inteiro, e utilizar o BRICS, o Banco BRICS, aonde a Dilma é a presidente, para criar-se uma moeda de transação entre os países do BRICS. Sem contar que no início do governo Lula foi ventilada a ideia da criação de uma moeda única na América do Sul. A URSSAL está de volta. É a União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Como todos podem ver, o cenário global, político, está uma guerra muito forte entre o socialismo da China e Rússia e os países ocidentais, no caso, os Estados Unidos, e outros países que não têm o comunismo como forma de governo. Aqui no Brasil, a falida é ursal, porque os países que englobam essa união demonstram que o comunismo é um fracasso aonde passa. Na Argentina, Venezuela, Nicarágua. E, infelizmente, o Brasil está caminhando a passos largos para tentar essa manobra, para transformar o nosso país num país comunista. O BRICS, agora nós entendemos também o porquê colocar a Dilma como presidente do BRICS, porque eles querem utilizar esse banco para criar uma moeda única para competir com o dólar americano e fazer uma relação comercial entre os países que têm como governo esse regime comunista. China, Rússia, Brasil, nós temos Argentina, Venezuela, Nicarágua, países onde a ditadura, aonde o cerceamento da liberdade de expressão das pessoas é notório, a perseguição política, aonde poucos ganham muitos e muitos não ganham nada, países aonde o Estado é inchado, países que só mostram o que eles querem que seja mostrado, mas a verdade é sempre escondida pelas cortinas de ferro. Vocês lembram da antiga Rússia? As cortinas de ferro, aonde ninguém via o que está acontecendo. Como na China, ninguém vê realmente o que acontece. Só vê o que as emissoras estatais botam em noticiário. Como nós vemos acontecendo aqui no Brasil, nesse consórcio de imprensa que nós temos, dessa velha mídia carcomida, que só mostra realmente o que interessa ao governo. A verdade sempre vem na tentativa de distorcer essa informação verdadeira para manipular a opinião pública. E agora está sendo escancarado mundialmente o posicionamento do Brasil, aonde ele quer criar uma moeda única para competir com o dólar, batendo de frente com os Estados Unidos. Já não bastasse aquele navio iraniano aportado aqui, e já está sendo feita perguntas sobre o que o Brasil está fazendo contra o terrorismo. Se você olhar a movimentação do Brasil agora, com os países onde tem ditadores, que ditadura é um terrorismo, aonde tem ditadura está se aliando. Esse é o Brasil do futuro que nós queremos? Um Brasil aonde somos aliados a ditadores, e aonde fica a nossa liberdade de expressão, liberdade de opinião, aonde está, onde vai ficar o direito à propriedade privada, ao livre comércio e à livre iniciativa. Carlos M. Laranjeira, para a Rede TV Mais TV Arte, HD. Música 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 Música